Agora nós vamos cantar uma canção que enche a nossa vida de autoridade Uma canção em que vamos exaltar o nome do Senhor Carros e cavaleiros e as legiões do mal não terão vez Adore a Deus com autoridade nesta hora Vamos lá então pessoal Isso, vamos todo mundo agora Bateu fome então, vamos lá Carros e cavaleiros Marcinho Isso, assim, vamos lá, vamos lá Agora, vamos lá Ajuntarás carros e cavaleiros, como o servo Salomão o fez Passarás pelos umbras de pérolas, legiões do mal não terão vez Ajuntarás carros e cavaleiros, como o servo Salomão o fez Passarás pelos umbras de pérolas, legiões do mal não terão vez Hosanas 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 Oh Senhor que som dos arraias Que arrebatará o povo santo As mansões celestiais Hosanas Hosanas ao Senhor que som dos arraias Que arrebatará o povo santo As mansões celestiais O Senhor está prestes a chegar E não te inquietes ante a tempestade A bolança vem, não tardará A bolança vem, não tardará As mansões celestiais Hosanas Oh Senhor que som dos arraias Que arrebatará o seu povo santo As mansões celestiais Lá no céu As mansões celestiais Aleluia As mansões celestiais Vamos lá Isso, dá até palmas em nome do Senhor Aleluia Aleluia